A vida no cangaço era cheia de altos e baixos. Um dia estavam os cangaceiros na casa de um coiteiro saboreando uma boa carne de criação regada a cerveja, cachaça e conhaque. No outro estava no meio da caatinga sob o sol escaldante fugindo ou combatendo as volantes do governo. Lampião mantinha um grupo forte, bem armado, pronto para enfrentar qualquer combate. Antes de dividir seu grupo em subgrupos, o bando era consistente e numeroso e as volantes para enfrentá-lo às vezes precisavam unir forças uma com outra para formar um grupo que pudesse se igualhar ou até mesmo superar em número de combatentes. Quando uma volante de apenas um tenente resolvia enfrentar Lampião, era um deus nos aguda. Lampião era esperto, estrategista e com número igual ou superior a volante, tornava-se quase impossível vencê-lo. Lampião é azulão. Capitão, a volante está no nosso calcanhar e está chegando em marcha acelerada. E quem são os comandantes? É só um tenente. Não vai dar para o chá. Chama a cambada. A volante que se aproximava estava em desvantagem quanto ao número de homens. Mas os tenentes de volantes eram corajosos e não temiam nenhum grupo de cangaceiro. Você leva dois para lá e você vai para lá com mais dois. Vocês seguem por ali. Macaco. Vem comigo, Maria. Eles estão cercados. Música Música Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Azulão gostava de torturar seus prisioneiros Antes de acabar de vez com suas vidas O poder é irmão da polícia Que é prima carnal do Estado E de uma cega chamada Justiça O punhal ensanguentado vai endireitar o Brasil E Getul treme no trono Azulão era impiedoso E dava fim aos soldados da volante Capturados com golpes de punhal O governo no palácio prepara suas volantes Pensando que vai ser fácil Acabar com Lampião Governador do sertão Não vou te sangrar, desgraçado Pra tu contar ao interventor Que no sertão foi empossado pelo povo E não pelo ditador Getúlio Vargas Deixou vivo o tenente da volante Para servir de recado ao interventor do Estado Tu tá vendo o mundo rodando, tenente? O mundo dá muitas voltas, Azulão Um dia é da caça O outro é do caçador Pois marca a hora e a data Que eu vou tá te esperando Macaco Sou tenente de volante É macaco Azulão não costumava deixar seus prisioneiros vivos Mas como Lampião queria deixar um aviso para o governo Não deixou que matasse o tenente Dias mais tarde Lampião e seu bando saiam da casa de um coiteiro Para se embranhar na Caatinga E desta vez Resolveu mandar Azulão com um pequeno grupo Para uma missão Até mais, Capitão Virgulino Vai com Deus, Azulão Muito obrigado, Capitão A gente se encontra adiante Dona Maria Cuidado Pode deixar, Maria Vamos, Cambada Azulão não sabia que mais à frente Se encontraria com a volante do maior caçador de cangaceiro O tenente Zerrufino Azulão seguia contente Pois era o sonho de todo cangaceiro Comandar seu próprio grupo Aquela missão serviria como teste Para Azulão ter seu próprio bando Eu vim trazer um recado Eu vim trazendo um recado Da boca de Lampião Zerrufino já vinha há vários dias No rastro de Lampião E seguindo as trilhas dos cangaceiros Desviou-se do bando do chefe E seguiu justamente o rastro de Azulão E seus comandados Como um caçador procurando sua caça Ele dividia seus volantes Estrategicamente Como costumava fazer Lampião E esperou por Azulão E seu bando que se aproximavam Sem ter a mesma esperteza Do chefe Lampião Azulão cai como uma presa Que é pego numa armadilha Zerrufino e seus soldados Vai eliminando o pequeno grupo Um a um Azulão vai ficando sozinho Preso na arapuca Montada por Zerrufino Eu não tinha salvação Nem perdão 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 Azulão, seu safado, tu tá cercado Tu pensa que me pega seu corno, tenente safado Mas o pequeno bando de azulão continuava tombando um a um Vai se preparando, safado, que tu vai morrer Vem me pegar, tenente corno Azulão vai gastando a munição sem ter como recarregar Tu não me pega, macaco do cão Vou te pegar, tenente, e te ensangrar com meu punhal Tu não passa de um macaco molhado Atira, macaco safado Ele já estava sem munição e desarmado Pega a arma de um soldado caído morto Mas tinha poucas balas Hoje é o dia da minha volante Já preparei tua cova e tua cruz Preparou pra você mesmo, desgraçado Finalmente Azulão está sem arma e sem munição Zé Rufino sozinho sai atrás dele dentro da mata Quantas balas tu tem pra mim, tenente? O suficiente pra te mandar pro inferno Se for homem só ter essa arma e vir lutar comigo no punhal Nem Jesus vai te salvar das mãos aqui desse comandante Nem tua mãe Tu tá aqui é só Azulão estava mesmo Nas mãos do tenente Zé Rufino Lampião escuta os estampidos das armas E vem se aproximando Mas Zé Rufino ainda tem balas para continuar a perseguição de Azulão Minha alma está benzida E meu corpo está fechado pelo sinal da cruz A minha munição acabou, tenente A minha também, Azulão Vou te acabar, safado na faca Boizinha pra rir, basulão É dentro por dentro, tenente Acabou o desgraçado Lampião chegou, mas já foi tarde Pois Azulão já havia sido morto pela arma de Zé Rufino E como eles mesmo diziam Um dia era da caça E o outro do caçador Neste mesmo dia morreram os cangaceiros Abelê Canjica Arvoredo João Calais E Maria Eldora Mulher de Arvoredo Há quem diga que Maria de Azulão também tenha morrido E que Lampião não deu tempo chegar Pois Zé Rufino ordenou que cortassem as cabeças de todos os cangaceiros Inclusive a de Azulão Música Música